Yeah Um bom pra requebrar Joga a mão pra cima, solte o corpo que é que tá Hey! Vamos para o lado de bandinho Stop! É uma reboladinha Reboladinha, reboladinha Reboladinha, boladinha, boladinha Reboladinha, reboladinha Reboladinha, boladinha, boladinha Eu venho balançar essa sensação Agita aí, agita aí É o osso que tem tanto que vem do coração Licha de baleia Licha de baleia Licha de baleia